As perspectivas e os desafios são muito bons. A cidade de São Paulo é uma cidade que se transformou, uma cidade vitoriosa, uma cidade de serviço, uma cidade dos negócios, mas precisamos de alguns problemas que precisam ser resolvidos, como o problema de qualificação profissional e do transporte público. O transporte público é um problema na cidade de São Paulo, mas nós precisamos vencer esses desafios e vamos vencer. A vocação da cidade de São Paulo é uma vocação de eventos. Graças ao apoio e à visão do prefeito Gilberto Kassab, nós estamos trabalhando ativamente para termos os melhores eventos do mundo aqui em São Paulo. No mínimo um evento mundial por semana aqui em São Paulo, gerando postos de trabalho, gerando oportunidades para todos. Que a cidade aceite os eventos como uma forma de geração de postos de trabalho, geração de renda local e sem dúvida nenhuma, eu acho que é a qualificação das pessoas para bem receber o turista. Como muito bem diz a cidade, só é boa para o turista quando ela é boa para quem nela vive. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que resgatar a autoestima dos paulistanos e fazer com que eles recebam bem os turistas que aqui nos visitam. A Virada Cultural é um evento dos mais adequados para a cidade. Ela é a cara da cidade de São Paulo, ou seja, é 24 horas, sem parar, com música, gastronomia, oportunidades para todos. Você consegue escutar qualquer tipo de música em qualquer lugar. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade única. Virada Cultural é o evento com a cara de São Paulo. O maior desafio da cidade de São Paulo na questão da gestão pública é exatamente os gestores. Se nós não qualificarmos os gestores, nós vamos ter dificuldade a médio e longo prazo. Então, temos que pensar desde já na preparação pelas oportunidades que se apresentam. Não é comum um lugar receber 40 milhões de pessoas todo ano e você não ter noção do que fazer com esse pessoal, como utilizar melhor, como você otimizar esse recurso que vem de fora e como você expandir a permanência deles na cidade. É o que mais rende divisas para a cidade, é o que mais atrai público, é o turismo e negócios. A Virada Cultural é fundamental, só que ela é muito localizada, regionalizada. E você mantém a cultura local, só que você não abre isso para um público maior. Para abrir para um público maior, você tinha que levar isso para uma agenda nacional de turismo. Para trazer esse turista que está aqui, ou que está de passagem, ou até que ele venha para participar da Virada Cultural, porque ele é importante, assim como vai para o São João de Campina Grande, assim como vão para o Boi de Parintins, lá em Manaus. Então, nós tínhamos esse... Esse é um desafio grande. Você tem que trazer, mas tem que fazer virar agenda. Se não tiver na agenda de eventos nacional, do turismo nacional, o pessoal de fora não vem.